Nós criamos um terreno muito grande, pois usamos as configurações padrão de Terrain, de Unit. Mas quando você for criar um terreno, você pode não precisar criar desse tamanho. Além, você pode vir a criar um terreno muito menor que este. Vai em configurações, clicando em nosso terreno. Então, em Mesh Resolution, nós podemos alterar este valor 1000 para 500, que seria a sua largura. E de comprimento, 500. Perceba que nós estamos com o terreno extremamente reduzido agora. Vamos clicar novamente em terreno para nós nos localizarmos. Nós podemos colocar todos os objetos novamente em cena, ou arrastá-los até uma posição estratégica de nosso terreno. Vamos fazer assim. Vamos clicar em Zumbi. Vamos tentar posicionar manualmente. Apesar de que nós temos um prefab, que nós podemos simplesmente clicar e arrastar para o nosso terreno. Perceba que o nosso terreno perdeu também a coloração que ele tinha anteriormente. Pegue os objetos, a pasta, o GameObject, objetos, e tem que selecionar os dois segurando o Shift. Bom, esses dois, até nós podemos removê-los e colocá-los novamente em cena. Vamos clicar em Terrain. Em Objetos, clique em Arraste, PrStone para dentro de GameObject, Objetos. Ok. Vamos dar um posicionamento para ele igual ao do terreno. Bom, primeiramente vamos posicioná-los todos em 0. 0, 0, 0. O nosso zumbi também. 0, 0 e 0. E o nosso prStone post também. 0, 0, 0, 0. Clique em Terreno. Ok. Vamos ver onde foi parar o nosso stone. Ok. Ele está abaixo de nosso terreno, pois nosso terreno está um pouco mais alto. Então, vamos colocá-lo manualmente para não precisarmos mexer na configuração de altura, que nós não mexemos em nosso terreno. Nosso zumbi está aqui. Vamos posicioná-lo. Aqui. Ok. Lá está o nosso stone. Lembrando que nós podemos não só clicar e arrastar, nós podemos posicionar, por exemplo, pegar a posição do nosso zumbi e jogarmos em Terrain. Posição X309, Y0 e Z144. Agora, vamos elevar seu Y0 em 30. 50. Muito alto. Vamos dar um 25. Muito baixo. Lembrando que ele é um Febs, já vem com colisores e as texturas que nós colocamos anteriormente. em item GameObject, vamos escolher essa GameObject, para que nós coloquemos as coordenadas de nossa cruz próximo de nosso esqueleto, de nosso zumbi. clique em Arraste e Arraste e Arraste e Arraste. Arraste e Arraste e Arraste para dentro. Perceba que ele vai posicionar próximo de nosso zumbi. Arraste e Arraste e Arraste e Arraste. Agora sim, vamos criar uma pasta chamada, uma pasta, um Cree and Paint. Na verdade, não é um folder, e sim um GameObject. Se chama pro padrão GameObject. Renovei para Item. Arraste e Arraste e Arraste. Arraste e Arraste. Arraste e Arraste. Tudo bem, também de momento podemos remover um pouco dessas árvores, clique no terceiro item, selecione Tree, e para remover, segure Shift, By Game, vamos ver onde está o nosso zumbi, está aqui, então, vamos clicar nessa região e apagar as árvores dessa região, ok, somente para nós podermos trabalhar de forma melhor, vamos usar o game para perceber como está ficando o nosso trabalho, ok, os parâmetros de Age, que são de altura de nosso terreno, nós não havíamos mexido, perceba essas montanhas, vamos em configuração de terrenos, em Mesh Resolution, mude a altura de Terrain Rate para 100, perceba que a montanha perderá volume, mas no momento, vamos deixar em 300, ok, Na montanha que nós criamos, por exemplo, em nosso terreno, nós podemos suavizá-la, vai em Spectre de Terrain, em Razor or Lower Terrain, clique e vá para Smooth High, Selecione, selecione o primeiro brush, aumente seu tamanho e sua opacidade para 41, vamos diminuir o tamanho, Perceba que ela é suavizá-la, vamos chegar mais próximo de nossa montanha, Dê um CTRL Z, agora, Dê um CTRL Y, CTRL Z é undo, e CTRL Y vai em Edit para você verificar, CTRL Z é undo, e CTRL Y é red, ok, Então, a função Smooth High, ela suaviza, cria uma suavização da malha, Temos inúmeros brushes interessantes, perceba que não está acontecendo nada, Nós estamos em Smooth High, Mood para Razor or Lower Terrain, agora, com o brush selecionado, Veja que tipo de estrutura, que será levantada, o nosso terreno, O seu levantamento está relacionado à opacidade e às configurações de Mesh Resolution que nós colocamos em 300, Dessa maneira, proporcionalmente, nós trabalharemos com o nosso terreno, a nossa maneira, Lembrem, que vocês podem pintar os seus terrenos, a opção Paint Texture, selecione o layer da grama, clique e arraste, Podemos escalar em 0.1, a nossa escala, veja o efeito, Vamos selecionar os zumburgos, vamos agora clicar em terreno, vamos pintar essa região, Perceba que a nossa opacidade não está 100%, vamos aumentar para 100%, ok, Se nós escalarmos em 1, vamos em game, em 0.1, Temos inúmeras combinações, portanto, quando vocês baixarem suas texturas para terrenos, Aconselho baixar em resulações maiores, Também, o Unity está alertando que as texturas normais podem ser importadas como Normal Map, Ou devem ser importadas como Normal Map, texturas normais, O Unity nos dá vários recadinhos para que nós não erramos, e caso haja erro, Aconselho, em console, sempre nos alertando, Vamos clicar em Clear, Por enquanto não houve nenhum problema grave, são coisas que nós estudaremos mais para a frente, Vamos deixar o Offset em 0, que seria a sua posição em 0 também, x e y, Ok, Ainda podemos deletar as elevações que nós criamos em nosso terreno, Vai em Spectre, Selecione o pincel, Vai em Set High, Clique em Flat, Tudo ficará plano novamente, A altura que está em 9, Você pode vir agora em Race of Normal Terrain, E criar crateras em nosso terreno até chegar ao 0, Pois a altura de nosso terreno está em 9, Na opção, Stamp Terrain, Você cria estampas, Com base em Brushes, Coloque uma altura de 5, Selecione Brush de Estrela, Perceba, Que é criada uma estampa em forma do Brush, Selecione Brush da outra estrela, D2, CTRL Z, Vamos aumentar a altura para 15, Perceba, A textura criada com base no nosso Brush, Vamos aumentar o aumento do Brush, Poderá Firm que é o aumento do Brush, E o aumento do Brush,